Antes de prosseguirmos com a notícia, gostaria de pedir que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal, e ative as notificações. É muito importante para nós. Cruzeiro avança pela contratação de Matheus Pereira, do Al-Ilau. O Cruzeiro avançou significativamente nos últimos dias pela contratação de Matheus Pereira, meia atacante do Al-Ilau, da Arábia Saudita. A informação foi dada primeiramente pelo portal Gol. Matheus Pereira tem 27 anos de idade, e deve receber menos chances na equipe saudita, que agora terá Jorge Jesus como técnico, principalmente por conta das contratações de peso sendo feitas no país asiático. O único entrave é o tempo de sessão por empréstimo, uma vez que a Raposa busca sua chegada até o fim de 2024, enquanto Al-Ilau quer a liberação até junho do mesmo ano. Recentemente, o brasileiro chegou a um quase acerto com o Corinthians, ainda em 2023, mas as conversas caíram por terra por conta dos valores. Ele foi contratado pelos sauditas em agosto de 2021, por 18 milhões de euros, depois de se destacar pelo West Bromwich, da Inglaterra. Em solo asiático, foram 3 gols e 15 assistências num total de 42 partidas. Na última temporada, ele foi emprestado ao Al-Vada, dos Emirados Árabes. E aí, Raposa nação, contem pra nós o que acharam dessa notícia. Deixem seus comentários e sugestões abaixo e não deixem de se inscrever em nosso canal para ficarem por dentro de tudo o que acontece com nossa equipe. Agradecemos pela sua torcida e até a próxima!